Olha o lagartixa, fecha a porta! Foda que eu tô descalça! Vai, bó... Vai, vou pegar ele! É de lagartixa para o lagartixa É mesmo essa lagartixa na sua vida Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui, vai! Sai! Vem que eu não cheguei daqui! Vem que eu vou! Você não vai sair! A parede eu não ganho! Me dá o... 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 Deixa a gata vir pra cá não! Pera aí! Vem não! Vai! Vai! Vai passar pra essa lagartinha! É que eu... Já vai dar nada! Não, vai dar nada! Vai pegar! Certo! Não, vai pegar! Não, vai pegar! Toma a gatinha! Deixa eu... Não, vai pegar! É isso... Não, vai pegar! Você tá doido, né? Não, vai pegar! Não, vai pegar! Ai, vai! Ai, vai! Vai, vai, vai Puta porra Tá vendo? Ai, aqui vai correr, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura aí, ela tá puxando Segura aí, ela tá puxando Vai, que eu tiro Ela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cepulso Você tem algum Cepulso Tá entendo? Cepulo Cebulso Ache Cebuleira A posts owners